Olá pessoal, eu sou Tawani Alves e hoje eu trouxe para vocês uma receita muito deliciosa de bolo de banana. Essa receita todo mundo ama aqui em casa, eu amo demais, gosto sempre de estar fazendo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Então continue assistindo ao vídeo e confira como preparar um bolo de banana delicioso. Nós vamos precisar de 3 ovos, 1 xícara e meia de açúcar, você pode usar 1 xícara só se você preferir e usar também o açúcar de sua preferência. 1 xícara de chá de leite, meia xícara de chá de óleo, 2 xícaras de chá de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó. E para a cobertura nós vamos precisar de 1 banana, eu vou usar apenas 1 banana porque eu vou usar uma assadeira redonda, pequena, mas se você for usar uma assadeira retangular aí você pode colocar mais bananas bem a gosto mesmo. E 1 xícara de açúcar, no meu caso aqui eu vou usar só meia xícara. E a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o açúcar para caramelizar já na assadeira que a gente vai usar. Depois disso a gente já vai acrescentar as bananas e vamos reservar. Em um liquidificador nós vamos colocar os ovos, o óleo e o leite e vamos bater bem. Depois vamos acrescentar o açúcar e a farinha de trigo e vamos bater bem novamente. Por último vamos acrescentar o fermento em pó e bater mais uma vez só para dar uma misturada no fermento. Agora é só a gente colocar a nossa massa na assadeira que a gente já reservou com a nossa cobertura e depois vamos levar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. E depois disso gente está pronto. Olha só o meu bolo aqui como cresceu. Você pode acrescentar aqui também nessa receita canela em pó. Dessa vez eu não coloquei, mas normalmente eu coloco canela em pó e fica muito bom também. Olha só aqui eu já desenformei. Esse bolo fica muito fofo. Eu vou mostrar para vocês e eu vou tirar um pedaço aqui agora para mostrar para vocês como ele fica mega fofinho. Fica muito saboroso esse bolo, delicioso. Façam aí porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Gente, essa receita fica muito deliciosa. Façam aí na casa de vocês porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu não tenho aqui para provar porque essa receitinha eu já tinha gravado ela antes desse meu intervalo aqui de YouTube. Antes de eu ficar esse tempo aqui sem conseguir postar vídeo. E hoje eu só vim gravar mesmo a introdução e o final do vídeo para vocês. Eu espero que vocês gostem da receita. Façam aí porque fica muito deliciosa. O bolo fica bem fofinho e saboroso. E é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei. Se inscreva aqui no canal porque assim você vai receber todos os vídeos que a gente vai ter agora daqui para frente. Sempre em primeira mão. Não esqueça de ativar o sininho também. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E também não esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Um grande beijo para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.